Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pessoal? Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional quântico e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as músicas, esses áudios que eu estou postando no meu canal, no canal aqui do Espaço Chama Dourada, como eu já falei, eu sou terapeuta vibracional quântico e eu acredito totalmente no poder que as músicas têm para alterar a nossa vibração diária, então eu sou uma pessoa que escuta música o dia inteiro, se deixar eu escuto música até dormindo. Então eu estou postando essa série de músicas, de playlist, para quê? Para você ter uma experiência vibracional e eu quero que você reflita agora que tipo de música te faz feliz, qual que é o tipo de música que te deixa em outra vibração, uma vibração de felicidade, aquele momento que você esquece dos seus problemas, sabe? então eu quero que você me responda aqui na descrição que tipo de música te faz feliz, o que que você pensa quando você está escutando esse tipo de música que altera a sua vibração? Tá jóia pessoal? Então tira esse tempinho, você pode escutar essas músicas, esses áudios que eu estou postando com os fones, que assim você escuta melhor todo o som que tem envolvido por trás disso. Tá jóia pessoal? Espero que todos vocês estejam gostando do canal agora, fora do Espaço Chama Dourada, das modificações que eu estou querendo adaptar para deixar realmente um canal mais profissional, com alguns assuntos que são pessoais, mas também são de alguma utilidade, que possa ajudar muitas pessoas. Tá jóia pessoal? Um enorme abraço para todos vocês. Namastê. Tchau. Tchau.